que é outro negócio, eu vi muita gente daí passando aquele pano, que é passado de pano, o pessoal diz não, não é, mas é, que assim, ó não, veja só, eu entendo que o Peter falou merda sobre o sobre isso, mas eu vejo os vídeos dele e eu pego só o que é bom aí eu fico assim, tá, beleza, tu tem essa ideia do filtro eu já escuto esse argumento aí vindo do Paulo Cox mas eu digo assim, ó, um cara que consegue errar tanto sobre algumas das coisas tão básicas do libertarianismo, como Estado sem PNA um erro, né ah, não, expropriar tal coisa é válido, o Estado deve expropriar deve forçar na guerra, isso, isso, aquilo beleza, errar em tão básico isso porque que tu acha que ele, quando fala de outros temas que normalmente tocam nas mesmas necessidades fundamentais, tipo, qual que é a interpretação ética sobre um caso, o que tem que fazer com esse daqui, o que tem que fazer com aquele outro como da vez que ele pegou e defendeu pensão alimentícia que o cara tinha que pagar, sendo que ele tinha sido corneado, sabe quando é pra defender criança dessa forma ele defende, quando é pra fazer estatismo ele defende quando é pra defender de bomba, aí depende ah, não, daí tem que ver tem que ver, sabe que tem casualidades em todos os lados da guerra né, complicado então o que acontece de toda essa história aí que a gente tem a galera fica, não, porque eu vejo o lado bom cara, tu não tá vendo o lado bom não é o lado bom tu tá vendo o que que é a parte da doideira da loucura que é mais digestível que mais se passa pela coisa correta, né a parte mais verossímil que tu tá assistindo e isso que tu tá absorvendo e assim tu se degenera porque tu começa a absorver esses pequenos erros esses pequenos pontos que não fazem sentido mas tu começa a levar eles como verdadeiro tu começa opa, aqui não é, por exemplo, guerra da Ucrânia então o que tá sendo dito aqui porque não é guerra da Ucrânia é libertário de verdade tem selinho, confia né, foi aprovado pelo Inmetro tá tudo beleza tem aqui qualidade gold então eu posso assistir sem medo porque não é guerra da Ucrânia então eu vou baixar o meu senso crítico um pouquinho vou relaxar, né vou escutar isso aqui não pensando muito ah, é verdade é verdade isso aqui acontece por aquilo lá aquilo ali e sabe, tu não raciocina tu simplesmente recebe tu recebe o argumento, né cara as merdas podem ser passadas aí se o cara erra colossalmente no ponto A não tô dizendo que isso aqui é necessariamente verdadeiro mas tem uma chance dele pegar pelo mesmo motivo que ele errou no ponto A ele erra no ponto B é isso ou um duplo pensar ou o cara pensa de duas formas distintas ele tem um problema emocional gigante com o ponto A e vai tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais correta no ponto B mas a tendência é que ele se degenere cada vez mais por quê? porque simplesmente o ponto A dele que é o problemático vai começar a criar tipo uma metástase em todos os outros tudo que antes era de direito devido ao processo não sei o quê como por exemplo vou dar um exemplo fácil Peter era contra a autotutela meu Deus a autotutela é erradíssimo quando explodiram lá a do Guina ah não aí pode entende? aí pode o cara que falava que a autotutela é errado que vai aumentar o ciclo da violência daí vai dar tiroteio pra sempre uma guerra talvez, né agora pode entende? isso é uma contradição dele é uma clara contradição por que que ninguém fala sobre isso? um monte de gente fala não, o porto é errado porque o Peter tá certo então o Peter tá certo agora o Peter refuta a Peter vocês tão entendendo o que eu tô dizendo? é um ponto simples é um ponto simples era só ver é só prestar atenção meu Deus do céu olha o que esse cara tá falando compara com qualquer outro vídeo dele teoria libertária tá claramente escarrilado esse trem e daí o pessoal que é colaborador que fez parte dos vídeos que tem colaborações com isso o pessoal pega e senta pra fazer as coisas pra ver se tá certo pra ver se não tá criticar o negócio não eu posso perder o satochinho é muito fácil prostituir meus princípios ah ele até quer se dizer libertário foda-se eu quero um satochinhos e tem muita gente assim infelizmente tem muita gente assim tem gente que segue a mesma coisa tem gente que vai lá e dá bloco quando tu critica né tem gente que vai lá e daí solta indiretinha né o cara não marca ai não vou dar palco ai não eu vou soltar indiretinha se o cara pensa que o maluco não vai tipo ah quem que esse fulano respondeu ah deixa eu procurar achei ah tá o cara foi uma coisa sensata quando tu pega e faz indiretinha tu ajuda a pessoa que tá sofrendo indiretinha porque a curiosidade é o que traz a galera tá obrigado por fazer diretinha